Vamos andar, Caio! Casa de Virgem, a casa mais da hora de todas, porque o Chaka basicamente dá um pau em todo mundo, todo mundo se fode. É o 7 a 1 japonês. É o 7 a 1 japonês, o 7 é o indiano. Indiano, né? Aliás, é o 7 a 1 em que a Alemanha é o Chaka e a gente... Lembrando sempre que o Chaka é um cara indiano, loiro de olhos azuis, lutando por uma deusa grega. E que fala japonês. E que fala japonês. Estou falando que cavaleiros é uma ilusão total. E esse episódio realmente me enganou, porque na época da manchete, chegava até a Virgem e voltava. Exato, voltava tudo. Ou seja, o Chaka dava um cacete nos quatro, depois voltava e eu pensava, acabou? Ele ganhou, né? Acabou, beleza. Acabou. Aí acontece a coisa mais legal de todas, que é o maior clichê de cavaleiros, que é o Ike voltar e salvar todo mundo. Mas antes disso, acontece o Chaka abre seus olhos, que era sensacional, cara. Aquilo era muito louco. Porque isso foi bem colocado. Você sempre viu o cara de olho fechado, mas ninguém comentava, ah, é o que ele está fazendo, não sei o que lá. Só falava, ah, não deixa ele abrir, hein? Não deixa ele abrir, hein? Não vai foder tudo, hein? Aí ele abre e realmente fode tudo, cara. Tipo, é um absurdo. Ele dá lá a Reignição Divina, 200 golpes com nomes cumpridos para cacete, Tesouro do Céu e tal. E tanto que o Ike não ganha. O Ike se mata... Primeira morte do Ike. É, primeira morte real do Ike. Ele se mata para dar uma chance deles poderem passar, tipo, que é sensacional. Aliás... E aqui não funfa, né? Um adendo rápido. Eles não ganham de quase nenhum Cavaleiro de Ouro. A maioria deles, eles empatam ou eles convencem eles a deixar passar. Isso é uma coisa que eu acho legal. Sim, eu acho sensacional, cara. Só o Shun e o Shiryu. O Shiryu ganhou do Máscara da Morte. Como é, mano? Deu um pau no cara, velho. Só teve uma ajudinha, né? Teve uma ajudinha do Monte Omotsu. Ah, mas aí é da armadura.